Fala nação rubro-negra, o presidente da Comebol já bateu um martelo sobre aonde será a final da Libertadores Fiquem ligadinhos aí, vou mostrar também o vídeo do Rafinha Profeta na final contra o River Plate Vou mostrar pra vocês um recadinho, meio errado na minha opinião, que o Jorge Jesus mandou pra torcida do Flamengo Vou mostrar também sobre o que o Mancuso falou sobre psicólogo, vocês vão ficar surpresos Vou atualizar vocês sobre a situação do Pedro Rocha, do Pedro, do Thiago Maia e também do Diego Alves Sobre renovações e compras, o próprio Marcos Braz foi quem falou sobre isso Queria mostrar pra vocês a felicidade de criança de um atleta que está assinando com o Flamengo Bem legal a gente ver essas expressões no rosto de um atleta Vou falar também galera sobre o adversário, quem a gente precisa ficar de olho no time do Racing E também é lógico falar sobre a volta do nosso Quarteto Fantástico, graças a Deus eles estão de volta Mas antes disso, se inscrevam no canal aqui nesse botãozinho vermelho que está aí embaixo do vídeo E acione o sininho e marque todas as notificações e vamos para as notícias que é o que interessa Galera, vou começar pela do Rafinha, vazou um vídeo aí, esse vídeo já tinha sido solto há muito tempo Mas a galera relembrou do Rafinha profetizando sobre o segundo gol do Flamengo, vejam só Bem legal isso né cara, bem interessante, gosto muito de ver um atleta desse porte, desse nível Lá no vestiário falando as palavras que eles estavam falando, sensacional É isso aí Rafinha, a gente sabe a falta que você faz aqui no elenco do Flamengo Você era um cara agregador né Você e Jorge Jesus foram os pilares desse time Mas as coisas mudaram, vocês foram embora E agora a gente está se reestruturando E a partir de hoje vai ser aquele ponto de virada né A partida contra o Racing, estou enxergando aí Que vai ser aquela virada de chave, já começou um pouquinho contra o Curitiba E agora vai ser o restante aí nessa partida contra o Racing Relembrando galera, que sábado eu vou trazer um torcedor do Racing Para resenhar com a gente na live de sábado na Flash Geral TV, tá bom? Agora galera, falando sobre o recado que o Jorge Jesus mandou para a torcida Completamos o ano aí daquela conquista fantástica da Libertadores da América E o Jorge Jesus mandou o seguinte recado para a nação rubro-negra né Uma das conquistas mais importantes da minha vida Tá de sacanagem né Jorge Jesus, não é possível né Quer dizer então que foi uma das conquistas mais importantes Qual foi a mais importante? A Liga de Portugal? O Campeonato Carioca de Portugal? Pelo amor de Deus né Jorge Jesus Tem que ser, baixa um pouquinho tua bola né Você tinha que botar aí, rasgar sobre a Libertadores E falou que foi uma das conquistas mais importantes Pelo amor de Deus né Pô, consciência né Lógico que foi a conquista mais importante da sua vida Conforme foi também para a maioria dos rubro-negros que nasceram depois de 1981 né Agora galera, vamos falar aí sobre o que o Mancuso falou sobre psicólogo É uma coisa que eu cobro, eu cobro pessoalmente Tem um psicólogo lá no Ninho do Urubu Para botar a cabeça dos atletas no lugar Para incentivar os atletas, para motivar os atletas E aí perguntaram para ele, para o Mancuso no Twitter E veja só o que ele respondeu sobre psicólogo né Do Flamengo Ele botou que ele não precisava de psicólogo Que o psicólogo dele era a torcida do Flamengo que é fantástica E que quem precisa de psicólogo é quem joga no Vasco Irmão, o cara tirou muita onda nesse post aí No que ele escreveu né Brincou de brincar irmão Parabéns, tirou muita onda Cara, eu queria muito que o Mancuso fizesse parte da comissão técnica do Flamengo É um cara que motiva, é um cara que entende os sentimentos do torcedor rubro-negro Queria que vocês botassem aí nos comentários O que acharam do Rafinha, das palavras do Rafinha Lá no vestiário, nessa partida importantíssima contra o River Queria que vocês falassem aí sobre o que o Jorge Jesus falou Se eu estou errado em achar que ele está malucão de falar isso Ou se realmente tiveram conquistas aí na carreira dele Mais importantes que a Libertadores E eu queria que vocês botassem também sobre o que o Mancuso falou Em relação aos psicólogos Sensacional cara, sensacional Muito bom mesmo, tá de parabéns Mancuso Agora galera, vamos para a notícia que me deixou radiante Final da Libertadores Pedro, onde será o presidente da Comebol Confirmou, confirmou a final da Libertadores para o dia 30 de janeiro de 2021? Aonde Pedro? Aonde Pedro? Aonde Pedro? No Maracanã, estádio Mário Filho Martelo batido, confirmado, é oficial final da Libertadores no Maracanã Cara, se Deus quiser Se Deus quiser Com o time rubro-negro e mais E digo, mano, eu fico arrepiado, irmão E digo mais Com a torcida do Flamengo no estádio Com a nação rubro-negra já no estádio Se Deus quiser Não dá para conceber uma final de Libertadores sem torcida Vai ser com torcida E vai ser com a torcida do Flamengo lá no Maracanã Bota aí nos comentários o que vocês acharam dessa notícia Porque muita gente estava falando Que a final poderia não ser no Maracanã Que a Comebol estava estudando Que não tinha o martelo batido Mas agora é oficial, meu irmão Deixou meu coração radiante Só notícia boa Depois da visita do Padre Omar Agora, galera, atualizando sobre a situação aí Do Pedro, do Pedro Rocha Do Diego Alves E também do nosso incrível Thiago Maia Que está em stand-by O próprio Marcos Braz Ele atualizou a situação desses atletas Ele foi bem claro em falar Que o Flamengo estava dentro do prazo ainda Sobre o Diego Alves E também sobre o Pedro Mas que esse prazo é curto Mas que ele está fazendo de tudo Para poder resolver Que o foco dele O foco do Flamengo agora É Diego Alves E também Pedro E sobre a situação do Thiago Maia Ele esclareceu Que muita gente tem dúvida Achando que o Flamengo tinha que pagar Até o começo de janeiro Sobre o Thiago Maia Ele esclareceu Ele deixou mais tranquilo Ele falou É só em junho de 2021 Que vence o contrato dele Então a gente tem um tempo maior Sobre essa situação Em relação ao Pedro Rocha Estão conversando com o Spartak Para ver se chega a um denominador comum Porque como vocês sabem O Spartak pediu uma compensação financeira Pelo Pedro Rocha Spartak Toma vergonha na tua cara Vocês que tinham que compensar financeiramente o Flamengo O cara só vive Ele está se formando aqui em medicina Não é possível Então para vocês ficarem tranquilos Em relação a isso E o Marcos Braz também Revelou o motivo Do Jorge Jesus ir embora Realmente era saudade da família E com a proposta lá do Benfica Ele resolveu ir embora E o Marcos Braz nem tentou Fazer com que o Jorge Jesus Voltasse atrás nessa ideia Porque ele viu que realmente O cara já estava muito tempo fora Estava lá no Oriente Médio Depois veio para o Flamengo E a saudade da família estava batendo forte Então o Jorge Jesus foi embora Sem ressentimento nenhum Que o Marcos Braz falou Falou que o Jorge Jesus Foi muito correto com o Flamengo Sei lá, cara Tenho minhas dúvidas O cara assina o contrato Um mês depois vai embora Mas beleza, né? O Marcos Braz está falando aí Ele é o cara do futebol Ele que lidar com essa galera Eu sou apenas um torcedor Que comenta humildemente Sobre as notícias do Flamengo Para toda a nação rubro-negra É isso aí, galera Queria que vocês botassem Nos comentários aí Sobre tudo isso Que o Marcos Braz falou Valeu? Agora, galera Alertar vocês aí Lisandro Lopes Do clube aí Do Racing É um cara que a gente tem que ficar de olho, né? O Racing que está com vários desfalques Mas o Lisandro Lopes vai jogar E é um cara perigosíssimo Camisa 12 aí do time do Racing Vamos abrir o olho Não vamos dar mole É aquilo Aquele esquema, né? Compactação Todo mundo marcando E teremos a volta do nosso quarteto fantástico Gabigol Everton Ribeiro Bruno Henrique E também o Arrascaeta Nosso quarteto incrível Nosso quarteto fantástico Saudade de ver eles jogarem 27 jogos que a gente não via Esse quarteto jogar Lembrando, né? Muita gente fala Pedro e o Gerson Não, o Gerson não faz parte Desse quarteto fantástico Gerson é fantástico também Mas não faz parte Quem faz parte São esses quatro aí Sensacional a volta deles Voltaram na hora certa E o Flamengo já passou Por tudo de ruim Que poderia passar Entre aspas, né? Foi minhocão Foi em convocação É lesão O último aí Que eu vejo Que precisa muito voltar É o Rodrigo Caio Depois da volta do Rodrigo Caio Vai ficar Tudo mais tranquilo Para a torcida rubro-negra Né não? Agora galera Mostrar para vocês Olha essa carinha Galera Olha essa carinha Luan Salles Assinou o contrato Oficialmente Com o time do Flamengo Oficialmente É jogador do Flamengo Ele que é um lateral direito 19 anos Vai chegar Para compor O sub-20 Mas é um cara Que tem muito potencial Parecido aí Com o Mateuzinho O potencial dele É lá em cima É lá nas alturas E é um cara Que veio para fazer sombra O Isla O Mateuzinho Excelente contratação É isso aí Flamengo se reforçando Também na base A galera está muito empolgada Na base Com o Mateuzão Fez dois gols Na partida contra o Chapecoense Arrebentou a boca do balão E é aquele jogador Que eu falei Que é um novo imperador É o que o Flamengo Está trabalhando Com ele Para ele no futuro Poder ser O camisa 9 Da Gávea No time profissional Galera Então é isso Nação rubro-negra Essas são as notícias Do Flamengo Nessa terça-feira Coloque aqui embaixo O seu palpite Para a partida Contra o Racing Importantíssima Bote aí também A sua escalação Na minha opinião Vai ver Com o Diego Alves Na lateral direita O Isla Na lateral esquerda O Felipe Luiz Ali na zaga Vai vir Com o Natan E também com o Tuller Ou com o Léo Pereira E com o Tuller Na volância O Ilharão Vamos ter O Gerson Rascaeta O Bruno Henrique O Gabigol E o Everton Ribeiro Timaço do Flamengo Vai ser provavelmente Esse time aí Só a minha dúvida É na zaga E provavelmente Ele bote O Léo Pereira mesmo Mas coloque aí Também nos comentários Qual é O palpite E também Qual a escalação Para essa partida decisiva Cara, estou muito empolgado Flamengo Virando a chavinha E voltando a ser Aquele malvadão Enquanto os outros times Estão com problema A gente vê que o Campeonato Brasileiro Geral não é isso Que o pessoal desenha Nos comentários Na televisão Dizendo que O Palmeiras é avassalador O Inter O Inter contratou o Abel Eles já abriram mão Do título Aí tem o Atlético Mineiro Que também não é isso tudo Que a gente pode ver Não é realmente isso tudo O São Paulo também Não é isso tudo Então Galera Quero que repita O que aconteceu em 2019 Libertadores e Brasileiro Eu confio muito Bota aí Se vocês confiam Nesses dois títulos também Tamo juntos Fiquem com Deus Até a próxima E vamos pra cima dele Mengo Vai pra cima dele Mengo Tamo junto Nação